O craque mata, destrói famílias e é a causa de muitos crimes, mas é possível vencer. O PCdoB trabalha, junto com Dilma, no plano de combate ao craque. As cidades precisam fazer a sua parte. A luta é difícil. Precisamos nos unir acima de qualquer diferença política. O PCdoB acredita na força da união. O PCdoB trabalha, junto com Dilma, no plano de combate ao craque.